Meu Deus, mano, meu Deus, o que eu tô fazendo? É, mano, hoje eu tô no Toilet Tower Simulator. Bom, basicamente é um jogo aí desses negócios de, é, cara, eu não sei, mas Skibid, é, enfim, não sei o que que é isso daqui exatamente. É, tem aqui uns personagens, eu não sei se eles são entidades, se são tipo, é, igual o SCP, essas coisas. Mano, sou bem por fora desse mundo, se você quiser me ajudar, né? É, vou colocar aqui no, no Easy, né? Porque provavelmente eu vou ser uma piada. E eu tenho só um personagem que eu nem vi quem que é, é o Speaker, Speaker Woman. Eu sei que tem esses personagens, eu sei que tem o, não sei o que o Woman, o Toilet, não sei das quantas. E, mano, é assim, né? Tipo, que nem eu tô falando pra vocês, eu não conheço, né? Mas a gente manja de, de Tower Defense, né? Isso aí a gente manja, Tower Defense é comigo mesmo. Então vamos colocar aqui que a gente já colocou três Speaker Woman, chama, ó. Ninguém passa daqui, fi. Tem como eu dar upgrade? Tem, tem como eu dar upgrade. 150 pra dar upgrade aqui no meu Speaker Woman. E, cara, se vocês gostarem, a gente pode jogar um pouquinho mais, né? E, assim, eu tô pensando em trazer mais jogos desse estilo meio que diferente, né? Não só trazer de anime, porque, tipo, mano, eu gosto também. Caramba, mano, ele deu um dano, tipo, não sei, mais que duplicou o dano dele, né? Então acho que vale a pena aí a gente acabar evoluindo aqui. Barreirão aqui. Mano, eu acho que eu vou upar... O cooldown dele vai diminuir, o raio vai aumentar. Então acho que compensa mais esperar pegar 300 ali. É, se bem que tá passando no Toilet. Ei, esse small Toilet aqui tá passando muito rápido. E, até agora, eu sei que existe o skip de Toilet. Eu sei que, mano, eu sei que existe umas paradas sim, tá ligado? Então, né, se você manja mais aí, você pode comentar aí e me ajudar nesse quesito. Ó, tá, poxa! É só tapão? Cara, é... Não tem, tipo, uma animação, não. É um jogo mais simples, né? Obviamente. É, assim, acho que pra agora agradar todos os públicos, né? E... Cara, mas legal, mano. Legal, legal. Eu vou colocar um aqui agora, bem no começo, mano. No começo, pra já ir atazanando os caras ali, ó. Esse daqui eu vou aumentar também, dar um upgrade, pra poder ajudar. Hum... Vai passar aqui, hein? Deixa eu colocar esse aqui. Oxi. Por que que não tá pegando? Ai, acho que eu... Se pá, eu fiz caquinha, hein? Vou ter que dar um upgrade nesse aqui, senão vai passar ali. Vai, vai, vai. 150, beleza. Deu pra dar upgrade. Tapa. Esse daqui tem bastante vida, mas eu acho que a gente derrota. Beleza. Vamos dar upgrade. Cara, eu vou dar upgrade nesse último aqui, porque eu tô com medo muito dos... dos Spider Toilet passar. Tá, agora a gente consegue dar upgrade aqui. Dá upgrade aqui também. Beleza. Agora, tipo, tá... Tá vindo muito mais... Muito mais... É... Meu Deus. Muito mais Twilight. Toilet. Já tô ficando é doido com o negócio aqui. Dá pra colocar quantos do... Do Speaker... Do Speaker, mano. Vamos lá. E, rapaziada. Eu vi que esse jogo tinha muita gente jogando, assim. Tipo, eu entrei no Roblox e falei... Cara, vamos ver, né? Porque a gente já jogou o Blade Ball, né? Ball Blade. Enfim. E... E assim, é um joguinho interessante. Legal também. Então, por que não dar oportunidade pra outros jogos? Eu também gosto de, às vezes, jogar outra coisinha aqui no Roblox. É um pouquinho mais raro? É um pouquinho mais raro, mas de vez em quando você está ligado, né? E, ó. Macetama, mas ninguém tá passando aqui do começo. Será que eu, tipo, posso colocar... Infinito? Só tapão, mano. Ó, não tá dando nem tempo deles spawnar, ó. Ó. Já tá no Max Level. Acho que eu posso colocar mais um aqui, ó. Pô, um... Três Upgradezinha é pouco, né? Mas, pelo menos, é o que tem. Será que dá pra eu colocar um aqui na meiuca? Olha esse. Acho que se eu encaixar direitinho aqui eu consigo. Mas dá pra colocar bem no comecinho, ó. Aí é bom demais, mano. Os bichos não estão mais nem conseguindo sair daqui. Tipo, será que é infinito? Será que tem uma quantidade de wave e a gente vai passando de fase? Ahn, essa máquina aqui faz alguma coisa? Não, não faz nada. Eu vou colocar mais um aqui. Cara, eu não vejo a hora de talvez conseguir um outro personagem, né? Mas bom que a gente entra nessa daqui e já... Já maceta o rolê. Dá pra colocar mais? Nossa, dá pra colocar... Cara, quantos desse aqui eu consigo colocar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Caramba, quatorze. É... Tower Defense é um... É um estilo de jogo que eu gosto bastante de jogar. Então, mano, eu vou tentar... Ah, agora eu coloquei o máximo que tinha pra colocar. Não dá mais pra colocar mais, ó. Pronto. Não tem mais como colocar, não. O que eu vou fazer? Eu vou vender esses aqui. Ah, João, por que você vai vender esses aqui? Porque eu quero colocar tudo no começo. E qualquer coisa, se daí os personagens começarem a passar, eu vendo e coloco lá pro final, entendeu? Eu não sei se, tipo assim, se tem um limite, se depois, tipo, tá indo, tá ligado? Isso aqui é muito atrás. Não, ali não é muito atrás, não. Tô até de boa. Tá. Legal. Vamos colocar aqui também. Legal. Dá pra... Eu vou colocar mais isso aqui pra frente. Onde eu tô? Ah, agora acabou. Cara, será que, tipo, é infinito? Todos estão no máximo? Deixa eu dar uma olhada. Level 3, level 3, level 3, level 3, level 3, level 3. É, acho que tá tudo no máximo mesmo, mano. Não tem mais. Não, tem que ter um limite. Tipo, wave 20, wave 50. Não sei. O limite tem que ter, mano. Nossa, 3.400 ali só tomou lapada. Eles não tão nem conseguindo passar. Isso que eu não tenho personagem de slow, personagem de nada, né? Tipo, isso que eu tô falando, tendo base como outros jogos de tower defense, né? Que a gente sempre jogou. Caramba, mano. Que doideira, cara. Eu nem acredito nisso, mano. Nunca imaginaria que eu estaria jogando alguma coisa. Tipo assim, eu já vi, né? É, falar de toilet. Tipo assim, vi falar não, né? Eu vi algumas coisinhas e tals. Mas, sério. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar coisa que eu não sei mesmo. Não faço a mínima ideia do que seja. Se é tipo uma entidade, o que é. Ah, aqui é anotar a nossa cidade. Ah, tá. São prédios, né? Mas, tipo, prédio é igual por todos os lados. Tudo vidro. Ó, esse aqui tá ficando com a vida. Tá ficando com a vida um pouco mais. Ó. Ah, esse é o boss. Nossa, será que ele vai passar? Passou, mano. Tá, já faz o céu aqui. Vamos vender. Vamos lá. Será que a gente vai conseguir? Opa. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Nossa, tem bastante vida. Tá, o que que eu faço? Se eu colocar bem no meio aqui, ó. Ele consegue alcançar os dois lados? Consegue. Então, acho que aqui vai ser um bom lugar pra gente poder deixar, hein? Vamos lá. Coloca aqui. Que eu não posso perder pra privada ali, não. Tá, eu falei privada, mas eu sei quem gosta do rolê vai me criticar agora, tá, gente? É só uma piada. Entretenimento. Piada. Vamos colocando. Vamos lá. E aí, eu vou ter que posicionar em outro lugar já. Então, acho que eu vou deixar aqui pra ser o push final. Nossa, eu tô começando a ficar preocupado, cara. Nossa, mano. Tipo, colocar espalhado não ia mudar muita coisa, né? Nossa, isso que eu coloquei no mais fácil, tá? Vai achando que o negócio é dificinho, mamão com açúcar. É porque eu também vim só com o personagem, né? Se eu tivesse algum outro personagem melhorzinho, eu vim com o inicial. Tipo, eu literalmente acabei de entrar no jogo. E eu, tipo assim, tô sendo devagar na hora de colocar os speakerman aqui. Vamos lá. É, não vai dar o dano suficiente, não. Nossa, ficou faltando um pouquinho, cara. Nossa. Ah, ganhei! Ganhei! Deu quanto de vida ali? Só deu 250. Tá ótimo. Tá ótimo. Achei que eu ia perder. Não, tá ótimo. Ganhei 50 de money. E eu acho que agora, pelo menos, eu posso rodar um personagenzinho. Pera aí, onde será que eu rodo o personagem? Porque não tem tutorial. Episódio 62. Eu acho que é aqui, ó. Ah, shop. Tá, aqui é pra gente comprar outras coisas. Eu acho que aqui é onde a gente... Ah, aqui é as unites. Tá, gema. Tá, e aí? Onde que eu giro o meu personagem? Ah, é aqui, ó. Summon switch. Pera, não posso girar a qualquer hora? É, aí eu já não... Aí eu já não entendi nada. Aí eu já não entendi nada. Tem as quests aqui, que daí eu ganho gema. Aqui a gente não tem nadinha. Shop. Unites. Tá, aqui eu consigo vender. Aí tem a loja. Cara, e aí a loja? Quero abrir a loja. Pô, sério que eu não posso... Que eu tenho que ficar com esse? Eu queria só um personagenzinho. Tá, o trade aqui consegue abrir. Mas o shop eu não tô conseguindo abrir. Por que que eu não tô conseguindo abrir o shop? Ah, tá. Achei que eu não ia conseguir abrir de novo. Ó, aqui eu consigo comprar gema. Aí aqui com gema eu compro a caixa. Só que eu não tenho gema. Poderia ter uns codiguin, né? Eu acho que não tem codiguin. Cara, eu queria... Eu queria, tipo... Ver a questão aqui do... Ah, não. Aí eu consigo... Nossa. Um é sem moedas? Ah, não. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem que um personagem é sem moedas. Pô, velho. Não tem um codiguinho. Tem Game Pass aqui. Ah, não. Ah, não. Ai, ai. Bom. É isso, rapaziada. É... Tem os modos aqui. Provavelmente tem os... É... Tem os níveis aqui. Os mapas. É... Tem esse aqui que é um paradise. E, tipo assim, obviamente, né? Que quanto mais... É... Mais a gente, tipo assim... Mais a gente... É... Quanto mais a gente melhora, né? Quanto mais a gente... Opa, aqui tem um spotzinho massa aqui no começo. Quanto mais a gente... Ah, tem como a gente rotacionar, ó. Quanto mais a gente... Ai, os bichinhos estão passando, mano. Ô, calma aí. Calma aí. Dá um seguravids. Será que ele pega esse outro aqui? Eu tenho que dar upgrade no um ali, mano. Senão, não... Os bichinhos vão ficar passando. Enfim. Obviamente que é um tower defense, né? Tem sua dificuldade. Eu achei que, tipo, seria mais simples, mais fácil. Mas não, mano. Não é não. Tem... Tem que ser o potencial sim, tá? É... É... Como eu disse, se vocês quiserem bastante, Joãozinho aí, pode... Pode pegar e trazer uma parte 2 aí, jogando de novo, né? É... Em busca do seu primeiro personagem. Porque, pô, mano, até agora eu ainda não consegui nada. Enfim. Daí eu tenho que conseguir o meu primeiro personagem. Pra daí, tipo, conseguir uns personagens melhores. E ir no jeito mais difícil. Conseguir mais dinheiro. E assim, conseguindo novos personagens. Peace.